É senhora, eu não sei o que vou dizer Atirei o pau no gato, amor Atirei o pau no gato, amor Atirei o pau no gato, amor Assim não dá, não sei o que vou dizer Atirei o pau no gato, amor Atirei o pau no gato, amor Assim não dá, não sei o que vou dizer Atirei o pau no gato, amor 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 Assim não dá, não sei o que vou dizer Atirei o pau no gato, amor 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal